Eu procurei a nossa repórter Lalesca Setúbal e fiz para ela uma proposta. Mandamos a equipe do ODN na rua para Santa Maria da Codipe. O objetivo era pegar um ônibus com destino ao centro de Teresina. A Lalesca e o Jornal Santos contam agora para a gente como foi esse desafio e o tempo total desse trajeto. ODN na rua. Eu estou no bairro Santa Maria, na parada final, com uma missão. Bom, eu vou pegar um ônibus daqui, saindo da parada final, em direção ao centro para saber quanto tempo, mais ou menos, eu chego no meu destino. Vamos andar de ônibus comigo, hein? Como é que estão os ônibus aqui no Santa Maria? E eu queria saber da senhora, o que é que a senhora acha? Não, isso está bom. Por quê? A quantidade de ônibus é muito pequena. A gente que mora lá do outro lado do Jacinto, a gente tem que esperar o ônibus que vem do centro para trazer a gente para cá. Muitas vezes eles não passam lá, porque não tem passageiro, então já vem direto para o terminal. Aí a gente tem que ficar nessa expectativa, se passa ou não. Final de semana a gente não tem ônibus passando por lá, então não está nada legal. O que poderia melhorar para facilitar para vocês, né? Porque gastar com Uber fica muito pesado no fim do mês. É realmente que pelo menos voltasse a ser o que antes? O que era antes? A gente ter ônibus circulando aqui dentro de Jacinto, numa quantidade que fosse pelo menos mais razoável para que a gente tivesse essa locomoção mais fácil. horários da manhã e final da tarde, é extremamente lotado os ônibus. E olha só, meu ônibus chegou. O meu e o do Jonas, a gente vai entrar aqui agora. Vou ficar aqui na fila, esperando para entrar aqui no ônibus. Lembrando, a gente está no bairro de Santa Maria. Estamos pegando esse ônibus em direção ao centro. E vamos cronometrar o trem para partir de agora. Para ver em quanto tempo, mais ou menos, a gente demora para chegar no centro de Teresina. E aí, meninas, vocês vão para onde? Vocês vão para onde? Vocês vão para o centro? Não, a gente vai ali para a Trindade. É ruim pegar ônibus aqui no Santa Maria? Um pouco. Horrível. É, sim. A demora é grande. E está faltando ônibus. Do lado de lá que eu moro, parece que só é dois. Doutor Pessoa, nosso perfeito. O que tem? Ah, cadê ele? Ele disse que ia ajeitar os ônibus. Está aí uma pergunta, não é verdade? É. O que a senhora está achando do nosso transporte público, principalmente aqui no seu bairro, no Santa Maria? Ah, está difícil, né? Quando a gente vem para a parada, é difícil pegar o ônibus. Demora muito? Demora. São mais ou menos nove e quarenta e oito. Já saí do primeiro ponto e já estou cronometrando o tempo. Vou aqui pagar a minha passagem. A passagem está custando hoje quatro reais. Eu vou pagar a minha e o do Jonas, na grafista. Bora, Jonas! O que eu posso perceber é que ele faz muito barulho. Com certeza ele pode ficar lotado nas próximas horas. Não vai ter lugar para todo mundo. A gente vai ver como é que vai estar essa viagem e falar um pouco para você a realidade do transporte público aqui de Terezinha. E olha só, o ônibus está vazio, não está cheio e não está conseguindo subir, não é verdade? É. E aí, o que a senhora está achando da situação? É péssima essa situação, não sobe não. Tem que sorrir para não chorar, né? É, com certeza. E aí, olha o ônibus aqui, não está nem cheio, né? Já vai dar o prego. É culpa do motorista que não sabe dirigir? Não. Aqui é culpa mesmo dos ônibus mesmo, que são tudo sucateados. E se a gente ficar no prego? Ih, se ficar no prego aí que vai demorar para chegar outro ônibus. Tem que ir para não chorar, não é não? Aí ele vai ter que desviar o caminho por outra rua. São 10 horas e 9 minutos. Eu estou aqui do meu lado, a Ana. Ana, me conta, está indo para o centro? Sim. Você sempre pega ônibus aqui, no seu bairro? Sim. O que você acha dos ônibus daqui? Me conta. Ah, a situação aqui dos ônibus é precária, é demais. A gente, tipo, fica na parada de ônibus aqui durante duas horas, duas horas e meia, para poder pegar um ônibus para ir para o centro. E aí, te atrasa muito, né? Com certeza. Se você tivesse um pedido para fazer, né, para quem está cuidando da nossa cidade, para quem cuida dos ônibus, para esse trânsito, para os empresários, enfim, qual o pedido de usuário de transporte público que você tem para fazer? Ah, eu pedido que não só eu, mas todo mundo, assim, que depende dos ônibus, é, precisava, assim, até mesmo o que eu posso dizer, de respeito, né? Colocar, assim, um doente de qualidade, porque, como você pode acessar, que esses doentes aqui não são péssimos, entendeu? E também colocar nos horários adequados para a gente não atrasar nossos compromissos, ou seja, melhorar tudo. Outro sistema? Sim, outro sistema. A nossa viagem já está chegando aqui no centro, né, Mésia? E a gente estava conversando aqui no ônibus, e a Mésia me falou sobre a redução da frota. Antes tinha o ônibus shopping, era isso? Tinha o Monte Verde Shopping, o Parque Brasil Shopping e o Santa Maria Shopping. Hoje em dia só tem o Santa Maria Shopping, ele demora quase uma hora para pegar. Tem o Shopping, só pega de segunda a sexta, sábado e domingo não tem mais. Eu e o Jonas, a gente chegou aqui no centro, na rua Areolino de Abreu, vamos já descer na Praça da Bandeira, e foi exatamente uma hora de viagem. A gente saiu de lá por volta de 9h45, 9h48, e agora a gente está chegando uma hora depois, 10h40. É muita viagem, né, Jonas? Dura, né? Ô, viagem velha sofrida. Melhor pegar um ligeirinho? Bem melhor, nem se compara, por causa de um leal, você perde muito tempo. É 15 minutos um ligeirinho. Cheguei na parada para pegar o ônibus 10h, agora que a gente vai pegar isso, acredita? 10h. 40 minutos depois. Depois. O ônibus que eu peguei parou aqui na Praça da Bandeira, e o mesmo ônibus, olha, ele vai voltar lotado. São 10h45, o ônibus está saindo aqui da Praça da Bandeira para retornar ao bairro Santa Maria. E as pessoas estão aqui ainda entrando no ônibus. A viagem delas não vai ser fácil. Vai ser parecida com a que vocês acabaram de conferir. Tchau. 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 Tchau.